Olá amigos e amigas do canal da classe de carro, sejam muito bem vindos, hoje eu apresento para vocês aqui uma Honda CR-V 2.0 versão este velho top de linha com teto solar, ano 2010, vamos aqui aos detalhes desta belíssima SUV, completíssima, o veículo vai proporcionar um excelente desempenho, um bom acabamento, um bom conforto e não vai deixar de lado a segurança, ela possui rodas de liga leve, dê uma olhada nos pneus, aqui estão as rodas de liga leve, freios ABS, sem nenhum detalhe de lataria, o veículo está impecável, frisos cromados nas laterais, maçaneta também cromada, aqui na parte interna ela possui um acabamento premium, refinado em couro, possui vidros, travas e retrovisores elétricos, maçaneta interna também cromada, uma olhada no design da porta, possui alto-falantes dianteiro e trajeiro, abertura interna do tanque de combustível, aqui você tem os controles do retrovisor, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em couro também, é um carro com um bom espaço interno, vai te trazer uma ótima comodidade, tapetes originais, vou ligar aqui para vocês, lembrando, isso aqui é uma CR-V top de linha, versão EX-L, ano 2010, direção dela elétrica, tem piloto automático, controles de som no volante, aqui os controles da mídia, airbag duplo frontais para motorista e passageiro, ar-condicionado digital, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, câmbio automático, aqui você tem um som original do veículo, com disqueteira para seis CDs, vamos olhar aqui nos compartimentos, porta-objetos, aqui a versão com teto solar, vou mostrar para vocês aqui o design do teto, dê uma olhada, meus amigos, este aqui é um veículo de particular, você vai negociar ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, é só acessar vocedecarro.com e tirar todas as suas dúvidas com um de nossos consultores, lembrando também que fazemos trocas e financiamento, acesse e envie sua proposta, aqui na parte dos passageiros você também tem vidros elétricos, dê uma olhada na amplitude que este veículo vai te proporcionar, conforta muito bem uma família de cinco pessoas, ele contém três encostos de cabeça, junto com três cintas de três pontos, bancos bipartidos, irrebatíveis, o que amplia seu interior no porta-malas. É, meus amigos, está procurando uma SUV completa, esta aqui é uma CR-V top de linha, o motor dela é 2.0, câmbio automático, vamos aqui agora a parte do porta-malas, ela tem sensor de estacionamento na parte traseira, é um carro com excelente, vai se ver com excelente custo-benefício, dê uma olhada aqui ó, tem esse protetor aqui, o original de fábrica, um bom compartimento, ele é, ele se retrai, esse protetor, e dê uma olhada aqui na amplitude do porta-malas, meus amigos, carro com excelente amplitude, ótima abertura, vou mostrar o estepe para vocês, o estepe também está novo, as ferramentas todas em ordem. É, meus amigos, está procurando uma SUV completa, esta aqui é 4x4, lembrando, esqueci de falar, a operação 4x4, este é o carro para vocês, CR-V EXL 2.0 automática, ano 2010, você vai negociar ela diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse você-de-carro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665. É, meus amigos, esta é a classe de carros, negociando veículos e fazendo amigos, entra a loja...